Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Como todos sabem, o YouTube não é muito bom quando o assunto é monetização. Pelo contrário, parece que a plataforma tem um tesão incontrolável em ver o criador de conteúdo e virar e falar É, eu vou botar o símbolo amarelo ali, eu vou acabar com essa monetização. E o que acontece? O criador de conteúdo fica sem a possibilidade de ganhar dinheiro com o seu vídeo E aí ele acaba perdendo o seu gás, acaba perdendo o seu trabalho e acaba trabalhando à toa. Por isso que muitos canais hoje em dia no YouTube estão morrendo, estão efetivamente deixando a plataforma Simplesmente porque eles não conseguem mais trabalhar, né? Muitos usuários começaram a perceber que eles não conseguem mais movimentar dinheiro Ou não conseguem movimentar o dinheiro o bastante para poder se manter E a gente chega nessa situação que ficou conhecida como o Adpocalypse O apocalipse de anúncios no YouTube, em que os criadores não conseguem mais ganhar dinheiro. Mas olha galera, a notícia de hoje pode mudar para sempre essa situação no YouTube Com uma virada realmente única que eu não esperava ver tão cedo Porque galera, quem fala com vocês é o Leandro da Central E agora eu vou passar para vocês a notícia que o YouTube, cara, pode começar a colocar anúncios em vídeos mais 18 Bizarro, mas você vai entender essa história por completo agora Antes de você entender essa história, eu só convido você a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhum dos nossos upload, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite Então clica no sininho para não perder nada E galera, todo trimestre a CEO do YouTube, a Susan Wodkiki Ela sempre faz uma carta, faz um post para os criadores de conteúdo Sempre tentando atualizar os criadores do YouTube Sobre as novidades que estão acontecendo, o que eles planejam fazer Para sempre tentar preparar os criadores de conteúdo no YouTube Do que vai acontecer no futuro Nos últimos meses a gente tem tido diversos problemas, especialmente em relação ao conteúdo com crianças Tanto é que a gente já trouxe um vídeo aqui na Central explicando Que agora o YouTube vai basicamente matar todos os canais que tem conteúdo focado para criança E como isso está girando uma grande polêmica, um debate Depois você pode checar o nosso vídeo aqui no canal Mas olha, recentemente ela fez um outro post, ela fez uma outra carta ao criador de conteúdo para esse trimestre E foi uma verdadeira surpresa A gente pode ler aqui na carta que ela diz que Também estamos realizando experimentos para ajudar a combinar o conteúdo que pode ser considerado ácido Com a publicidade adequada à sua marca Como você sabe, os ícones amarelos são um sinal de que apenas a publicidade limitada Pode ser exibida em seu vídeo específico devido ao conteúdo Estamos trabalhando para identificar os anunciantes interessados em conteúdo mais sofisticado Como um profissional de marketing que esteja procurando promover um filme classificado como mais 18 Para que possamos combiná-lo com criadores cujo conteúdo se encaixa nos seus anúncios Em seu primeiro mês, esse programa resultou em centenas de milhares de dólares Em anúncios em vídeos com ícones amarelos Ou seja, galera, o YouTube está testando um programa em que Eles vão efetivamente entrar em contato com empresas que querem anunciar em vídeos mais ácidos O termo seria EDGE E aí seria um termo mais ácido, um termo mais pesado Que seria para vídeos para maiores de 18 anos Aqueles vídeos que inevitavelmente vão estar lá com o demonetizado E eles estão fazendo um programa para poder colocar essas empresas e esses anunciantes interessados Patrocinando diretamente anúncios nesses vídeos desses canais com conteúdo mais 18 E cara, não preciso nem dizer que essa daqui é uma ideia que Na boa, já podia ter sido implementada há muito tempo Mas que eu não esperava que ia acontecer Devido ao caminho que o YouTube estava tomando A gente vê cada vez mais o YouTube ficando mais restrito, mais nichado A gente vê cada vez que sai alguma polêmica, algum problema com o YouTube Eles sempre vão lá e cortam uma linha de criadores de conteúdo Cortam uma ferramenta dos criadores de conteúdo E a gente sempre fica nessa pequena corda bamba Eu nunca pensei que eles iam abrir uma nova corda para a gente poder andar Mas é exatamente o que está aqui acontecendo Parece que com esse novo programa Os criadores de conteúdo que normalmente sempre tem conteúdos Que acabam recebendo a demonetização Que acabam recebendo um selo de aviso Dizendo que aquele conteúdo não é classificado para todos os públicos, toda a audiência Eles vão lá e perdem a monetização E com essa mudança, parece que esses canais vão começar a movimentar dinheiro Ela mesma disse que nesse primeiro mês de teste Centenas de milhares de dólares já foram movimentados Portanto, se alguns poucos canais já movimentaram centenas de milhares Imagine o potencial que isso tem quando isso entrar em toda a plataforma E se de fato isso entrar em toda a plataforma e os canais começarem a utilizar isso A gente pode ver uma verdadeira mudança, uma guinada no YouTube Como a gente nunca viu faz muito tempo Porque perceba, muitos canais modificaram o seu conteúdo E a sua maneira de produzir Devido a essas políticas chatas do YouTube Claro que o YouTube está tentando se defender Para não levar processos e tudo mais Mas isso acaba afetando os criadores de conteúdo Hoje cada vez menos a gente vê galera falando palavrão Galera mostrando violência Galera dando opiniões mais ácidas Na plataforma Tudo com medo do que? Da monetização Aqui nessa central nós mesmos Às vezes a gente tenta se policiar Mas eu mesmo, eu solto um caralho, uma porra a cada meio minuto Né? Não me controlo E olha, mesmo assim Eu percebi que nos últimos meses os vídeos tem monetizado muito mais Realmente a gente vê cada vez menos o símbolozinho amarelo E pode ser uma questão que os algoritmos do YouTube A máquina do YouTube está aprendendo melhor Está aprendendo a identificar o que é realmente um conteúdo pesado De um conteúdo que é só um palavrão Até porque o YouTube recentemente avisou Que palavrões mais leves como Droga, porcaria, porra Vão ser permitidos Agora coisas mais racistas Preconceituosas Mais pesadas Mais realmente difamadoras Não vão ser permitidas na plataforma Então talvez a gente esteja vendo uma evolução do YouTube De como ele identifica conteúdo monetizável ou não E não só isso Mas parece que eles realmente querem começar a trazer de volta a monetização Para os canais que perderam o seu conteúdo devido a serem mais pesados Eles também falaram sobre conteúdo de gaming Porque a gente tem tido diversas polêmicas em relação a coisas como por exemplo Mortal Kombat Se você posta um vídeo de Mortal Kombat Automaticamente ele não vai ser monetizado Porque o robôzinho deixa o Ficota em sangue pra caralho Tem desmembramento, tem morte aqui Então ele não libera E ela falou, a Susan falou nessa carta Anunciando que Para os criadores de jogos Ouvimos alto e claro que nossas políticas precisam diferenciar A violência no mundo real e a violência nos games Em breve teremos uma atualização de política que fará exatamente isso A nova política terá menos restrições à violência nos jogos Mas manterá o nosso padrão alto para proteger o público da violência no mundo real Então não preciso nem dizer que isso é perfeito Eles mantêm a segurança de conteúdo real Não permitir postar vídeos, sei lá O cara levando um tiro no YouTube Mas permitir isso acontecendo em uma gameplay Por quê? Porque aquilo lá é um jogo Aquilo lá não é real Aquilo lá é apenas entretenimento Assim como é num filme Por que eles podem postar uma cena de um filme Que o cara leva um tiro na cabeça Mas no game não dá? Entende? Porque existe uma diferença Aquilo lá é falso Ainda mais num videogame que é um conteúdo 3D Então isso aqui é uma ótima notícia Talvez a gente pode começar a ver a volta de monetização em vídeos Talvez de Mortal Kombat De outros games mais pesados Games de terror, talvez Então com certeza isso aqui é uma mudança muito positiva para a galera de game Mas novamente o mais importante aqui É essa questão que eles querem trazer publicidade de volta para conteúdo mais 18 E cara, vamos falar a realidade No mundo que a gente está hoje em dia Tem sim anunciantes interessados em colocar os seus conteúdos em vídeos mais 18 A gente vê por exemplo aí o Coringa O filme do Coringa é um filme mais 18 E ele estava aparecendo em diversos anúncios Então qual é o problema de anunciar um filme mais 18 Um filme para maiores Em vídeos que são considerados abre aspas para maiores Que não são adequados a todas as idades A todos os públicos Faz total sentido Isso aqui na verdade não é só uma decisão boa para a comunidade Eles não estão fazendo isso só porque eles são bonzinhos e se importam com a gente Mas você viu o que ela falou? Centenas de milhares de dólares em anúncios Isso aqui é dinheiro que também vai para o Google Então faz todo sentido o YouTube se mobilizar E correr atrás desses anunciantes Para manter a plataforma o mais sentável possível Uma coisa que a gente sempre faz é reclamar aqui na central Vocês reclamam na internet Mas às vezes a gente esquece que eles lá no YouTube Eles no Google também estão preocupados Não por causa que eles são bonzinhos Mas porque toda vez que demonetiza um vídeo Também sai do bolso deles Eles poderiam estar lucrando muito mais com aqueles vídeos que nós criamos Mas não estão por causa da demonetização Então na verdade Essa novidade aqui que a Susan está passando É uma atualização super positiva para ambos os lados Nós vamos poder ganhar mais dinheiro com o conteúdo que a gente cria Vamos poder criar conteúdos com mais liberdade Talvez a gente vê até a volta de alguns conteúdos antigos De outros canais que a gente acompanhava Da maneira que eles faziam Quando havia mais liberdade no YouTube E em troca eles também vão ganhar mais dinheiro Porque mais vídeos movimentando anúncios Mais dinheiro de anúncio Mais dinheiro para a conta do Google Então todo mundo sai ganhando Todo mundo sai feliz Essa é uma questão de dedicação É isso que a gente precisa A gente precisa do YouTube Do Google Percebendo os erros que eles estão cometendo E ouvindo o criador de conteúdo Porque é sempre assim Quando dá algum pau Quando dá alguma merda É sempre o criador de conteúdo que toma na tarraqueta É sempre o nosso rabo que está na reta Então é bom ver eles se mobilizando Procurando anunciantes E mudando essas políticas Porque na boa O robozinho do YouTube As políticas do YouTube A maneira que eles tratam Um criador de conteúdo hoje em dia Com liberdade É horrível Não é à toa que eles tiveram Todos esses problemas Esses processos multimilionários Mas talvez não seja tarde Claro, eu ainda concordo O YouTube precisa de uma concorrência Infelizmente A plataforma assim Sem concorrência não dá Eles ficam relaxados mesmo Mas pelo menos Essa pode ser um pequeno passo Para um YouTube melhor Daqui a alguns meses Daqui a alguns anos Resta saber se Esse programa vai dar certo Se a galera Vai se dar bem Porque, de novo A gente vai precisar Do apoio dos próprios YouTubers A gente vai precisar Que os YouTubers Façam sua função Classifiquem os seus vídeos Corretamente E o mais importante Não façam cagadas Cagadas A gente viu muito YouTube fazendo cagada Com conteúdo para criança Conteúdo para arma Então a gente espera Que os YouTubers Consigam perceber Que é uma relação É uma via de mão dupla A gente precisa ajudar Também o Google YouTube dando feedback Fazendo a nossa parte Para que ele faça dele E pare de só meter na gente Porque afinal Se a gente não trampar E não fazer o nosso conteúdo O Google também não vai ganhar Um tostão Então, vamos todo mundo Se ajudar E na boa Eu espero que essa notícia Seja a primeira de muitas Para o YouTube cada vez melhor Portanto galera Agora que vocês estão cientes Dessa nova política Que o YouTube quer introduzir Dessa nova maneira De monetizar vídeos Na plataforma Que pode ocorrer Nos próximos meses E eu pergunto para vocês O que vocês acham disso O que vocês acham Que isso pode acarretar Para os criadores de conteúdo Para a volta De alguns temas antigos Qual que é a sua opinião Em relação a como A plataforma está se movimentando Deixe ela nos comentários E bora debater Sobre o futuro do YouTube Como um todo Beleza? Não esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder Nenhuma novidade Aqui do canal Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu Tchau 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 Tchau